Olá a todos, aqui é o Vitor do canal, o Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 12 dos 10 de 2020. Vamos falar de lua, planetas e sempre no final, um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas. Todas as notificações, tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas. Então bora mais um céu de hoje. Temos Júpiter, Saturno, Marte e Mercúrio no início da noite. Mercúrio quase sumindo, com 33.4% iluminado. Marte aparecendo bem baixinho, com 100% iluminado no início da noite. Saturno e Júpiter já bem altos no início da noite. Então vai ser show hoje. Vênus vai estar aparecendo só na madrugada, lá para 3 horas e 12, com 75.8%. A lua aparecendo cada vez mais tarde, hoje mais ou menos às 2h46 da madrugada, com cada vez menos porcentagem iluminada, hoje com 17.4%. E outro aglomerado globular que a gente traz aqui no objeto de céu profundo da noite, hoje é o Messier 30, que vai estar no céu no início da noite. E uma estrela, a estrela da noite, que vai estar no céu no início da noite, é a estrela Chaos Australis, que vai estar no céu no início da noite. E aproveitando essa estrela, a pergunta do dia é sobre ela. Novamente, qual é a constelação da estrela Chaos Australis? A ideia é que você busque no Google, busque em livros e mande aí nos comentários do vídeo, qual é a constelação que fica essa estrela incrível. E que é isso pessoal, mais um céu de hoje, hoje 12 dos 10 de 2020. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas, todas as notificações. Lembrando, continuam sendo os melhores alvos da noite, Júpita e Saturno, e Marte está cada vez melhor para se observar ou tirar fotos. Valeu pessoal!